Eu sou a Cacay Baller, eu sou o primeiro influenciador digital com síndrome de Down. Eu sou a Loeira de cabelo curto, estou usando uma blusa amarela porque eu sou da síndrome de Down. Estou usando sorte de brilho, um tênis preto e eu sou branca. Eu estou muito feliz, muito honrada por esse evento maravilhoso. Eu quero ser a pessoa que faz esse trabalho maravilhoso, eu amei. E também eu sou muito grata por tudo isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu sei que isso não é uma doença, porque todo mundo aqui são capazes. Eu quero dizer para vocês que não somos vocês, nunca podem desistir dos seus sonhos. Eu sempre falo, sigam em frente. Minhas redes sociais, vou falar para vocês. Minhas redes sociais tem meu celular, que é a Cacay Baller, então sigam lá. Eu faço bastante trabalhos com marca também. E também eu estou aqui para vocês. Muito obrigada.